Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos finalizar a nossa tela de login. Estamos aqui com o nosso login view module para poder finalizar as validações, tá? E é isso que nós vamos continuar fazer nesta aula. Então, nós na aula passada fizemos aí a validação do username. Agora estamos fazendo a validação do password, verificando se ele está vazio. E agora nós temos que notificar a nossa view, né, de alguma forma que o nosso formulário não está válido, caso ele realmente não estiver válido, tá? Caso essa validação aqui, ela falhar de alguma forma. E como nós iremos notificar a nossa view se algo deu errado aqui no nosso view module, tá? Nós já vimos isso em outras aulas, né, em outras séries. Se você ainda não acompanhou a série de Kotlin, né, com MVVM, arquiteto de compras, eu vou deixar aqui o card para vocês acessarem essa série de vídeo-aulas, que lá eu ensino bastante coisa com relação ao view module e com relação ao live day. Então, vocês, depois desse vídeo aqui, se vocês não tiverem assistido ainda essa série de vídeo-aulas, eu recomendo que vocês façam isso, tá? Depois vocês voltem aqui para essa série. E a forma de eu fazer uma validação agora para ver se realmente existe algum campo que não está válido. Vou verificar se minha lista contém algum elemento. Então, vou verificar se meu invalid fields is not empty significa que algo deu errado, né? Se minha lista tem elementos aqui dentro, é porque alguma validação não passou. Então, nós verificamos aqui o username e adicionamos o input username aqui, porque é inválido. E aqui nós fizemos o password, porque também é inválido. Então, se essa lista aqui não tiver vazia, é porque existe algo errado aí. O nosso usuário digitou aí... O nosso usuário deixou de digitar o username e o password. Então, eu vou retornar aqui um true, um false, na verdade. Então, return false. Eu vou também colocar o tipo de retorno aqui. Eu vou retornar aqui um boolean para essa função, né? Is valid for. Então, eu estou querendo saber se o formulário é válido ou não. E, além de eu retornar falso, né? Para quem está chamando, o nosso authentication vai chamar essa função aqui. Então, ele tem que saber se está falso ou não para ver se ele deixa passar, né? Se ele faz alguma outra coisa. Ele precisa saber disso. E, além disso, eu tenho que notificar a minha view, né? Que algo deu errado para a minha view e saber tratar isso de forma correta. Para isso, nós vamos criar aqui um nosso LiveData. Então, aqui debaixo, logo abaixo do nosso Selid Class, eu vou criar aqui um LiveData. Eu vou chamar esse LiveData de AuthenticationStateEvent, que vai ser do tipo MutableLiveData. De qual tipo, né? Se nós estamos querendo representar o estado da nossa aplicação com relação ao nosso Selid Class, nada mais justo que o meu MutableLiveData seja do tipo AuthenticationStateEvent. Então, nós temos aqui o nosso MutableLiveData criado. Na verdade, aqui eu vou dar um igual, porque eu já estou criando aqui, já quando entra, quando o meu login vimodo é criado, já inicializa para mim esse AuthenticationStateEvent. E agora que nós temos esse LiveData aqui criado, e agora aqui no nosso Invalid Fields, o que eu vou fazer é chamar esse LiveData. Eu vou chamar o AuthenticationStateEvent.Value. E o que eu tenho que passar para ele? Eu tenho que passar para ele um cara desse tipo, um AuthenticationState. E qual AuthenticationState que eu vou passar para ele? É o estado de InvalidAuthentication, que é o que faz mais sentido, porque o nosso usuário não conseguiu se autenticar, então a autenticação dele é inválida. Então, o que eu vou fazer aqui é criar um InvalidAuthentication. Ele já vai buscar para mim dentro desse ViewModel. E o que ele espera é a nossa lista, é a lista de campos que estão inválidos. E eu vou passar para ele aqui o nosso InvalidFields. Então, veja como nós estamos construindo a nossa validação. Então, talvez você nunca tenha visto essa forma aqui de programar utilizando um estado, um State. Então, eu tenho o SeleadClass com o State. Eu coloco aqui dentro do nosso AuthenticationState todos os estados que o meu usuário pode ter, caso o login estiver errado, caso o login estiver certo. Eu coloco todos os estados aqui. E a gente vai notificando a View com esses estados. E a View vai saber trabalhar com isso de forma correta. E vocês vão ver já já como que isso funciona. Então, aqui eu estou passando o nosso InvalidAuthentication. E se tudo der certo, eu vou passar um True. Simplesmente porque... Eu vou dar um Return. Vou fazer um If, né? Se... IsValidForm, passando o username e o password. Então, se tudo estiver correto, aqui o nosso usuário está autenticado, tá? Nós vamos trabalhar com esse estado aqui posteriormente. Agora nós queremos trabalhar com o estado de erro. O estado de InvalidAuthentication, tá? Então, aqui nós temos tudo certo. Aparentemente, né? Está correto. Agora nós vamos fazer... É ir para a nossa View, nosso login fragment, para poder observar esse estado aqui, né? De alguma mudança, para a gente poder notificar os nossos componentes. Então, aqui no nosso login fragment, que eu vou fazer... É chamar o nosso ViewModel. Aqui está errado, né? Porque eu deixei só View, mas é ViewModel. .authentication, passando o username e o password. Isso vai acontecer quando o usuário clicar no botão de login, de sign-in. Antes disso, eu tenho que observar os meus eventos do ViewModel. Do meu estado no ViewModel. Então, o que eu tenho que fazer é chamar aqui o nosso ViewModel, né? Que já está inicializado. Eu vou chamar o nosso AuthenticationStateEvent. E vou dar um Observe nele, que aqui já é o conceito de LiveData, que eu explico aí em vídeos anteriores. Eu tenho que passar um LifecycleOwner. Neste caso, o meu fragment é um LifecycleOwner. E eu tenho que passar no segundo parâmetro um Observer, para ele poder retornar para mim o dado que está vindo do ViewModel. Se é autenticado, se é não autenticado, etc. Então, neste caso, ele está retornando para mim o AuthenticationState. Então, veja que vocês têm que receber o tipo AuthenticationState. E não diretamente o tipo em velho de Authentication. Então, vocês observam. Então, vocês orientam o MutableLavData para poder utilizar o AuthenticationState, ok? E dessa forma, nós estaremos aptos a fazer a verificação de todos os estados dentro desse AuthenticationState no nosso login fragment. Então, aqui só para poder ficar mais fácil, eu vou colocar, para a gente não utilizar o with aqui, eu vou colocar o AuthenticationState, ok? Então, já tenho acesso aqui a este cara. O que nós podemos fazer agora de uma forma muito simples, muito legal é observar esse estado e fazer o gerenciamento apenas em um lugar. Se nós tivéssemos várias propriedades de event espalhadas aqui no nosso ViewModel, por exemplo, eu poderia ter aqui uma propriedade de Inverid Authentication Event, que podia ser do tipo Boolean ou seja lá o que for. Eu teria uma outra propriedade aqui de Authentication com sucesso, por exemplo, que poderia ser de um outro tipo também. E aqui no meu login fragment, eu ia chamar esse ViewModel aqui e observar cada um uma daquelas propriedades do nosso ViewModel. Então, eu teria aqui o meu ViewModel espalhado aqui com as observações em vários lugares. Então, eu teria um ViewModel para observar este cara, eu teria outro ViewModel para observar este cara. E poderia acontecer em um determinado momento no projeto que isso se desagrupasse aqui. Isso aqui poderia estar aqui embaixo. E isso ficaria muito difícil de dar manutenção. Você teria aí o seu estado espalhado no seu login fragment, na sua View, e para dar manutenção nisso é muito ruim. Por isso que a gente consegue agrupar tudo isso dentro de um estado, de um evento único, e a gente observar este evento aí e a nossa manutenção do código ficar muito mais fácil. Até a leitura do código mesmo fica mais fácil. Você sabe que você tem um estado que é de autenticação e tudo ali dentro você sabe o que está acontecendo. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente poder voltar. E o que eu vou fazer aqui agora é fazer as verificações. Então, eu vou utilizar o When e vou observar este AuthenticationState aqui. Vou fazer uma verificação sobre ele. Então, eu vou verificar. Se o meu AuthenticationState é do tipo... Vou chamar aqui o nosso login viewmodel.authenticationState.invalidAuthentication, ou seja, se for deste tipo, eu sei que o usuário está inválido e eu tenho que tratar este cara de alguma forma, né? Mostrando uma pop-up, mostrando um toast. Vou colocando uma mensagem de erro abaixo dos campos, aí vocês tratam o erro da forma que vocês quiserem, ok? Então, é isso. Acho que eu vou parar esta aula por aqui para não ficar muito grande o vídeo. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade nessa validação do nosso login fragment, ok? Então, te vejo na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho